O seu nome é? João Filho. João Filho. Assim, vocês estão fazendo um trabalho ou é por conta da Semana de Museus que vieram? A gente está fazendo um trabalho de prática mesmo. Certo. E o foco é... Sobre a balaiada. Sobre a balaiada. Sobre a balaiada. Vocês estão vindo de... De Coroatá. De Coroatá. O que vocês acharam dessa forma de conhecer a cidade? Foi interessante, dinâmico. Bom dia a todos. Bom dia. Nossos alunos ficaram felizes com a forma da professora conduzir o trabalho e nós saímos daqui contentes, porque a gente vive a história e a gente, rememorando a história, a gente aprende todos os dias com o convívio, com a prática. Então a gente vai levar para o Coroatá esse sentido, porque o nosso município necessita também, e saímos daqui realmente contentes e felizes. Muito obrigado, Caxias. Seu nome é de novo? João Filho. João Filho. Obrigado, professora. Muito bem. Falar aqui com a professora também? Tem mais? Tem. Professora, uma fala sua... O seu nome? A minha também. O seu nome é? Dalila. Daliana? Dalila. Dalila de quê? Dalila Matos. Matos. Professora, o que você achou da forma como a professora Marcelene conduziu aqui a apresentação, e assim, a gente conhece um pouco realmente da cidade de Caxias, né? Certo. A gente ficou brilhante com a apresentação dela, né? É bem diferente, bem de mim, todos os alunos entram dentro da história, né? E assim, sai com um contexto bem amplo, né? Bem inovador. Quer dizer, vocês estão trabalhando lá a história da balaiada, é isso? É. É o professor de história da escola, o professor João Filho. Você vê a ideia de Itacá, né? E a gente vê, né, com esses alunos do Itacá, da escola municipal, Massaranduba 1 em Coroetá. Massaranduba Rui, né? Massaranduba 1. Ah, tá. Ok. Obrigado, tá? Muito bem. Vou fazer um registro ali das meninas olhando aqui. Existem outros mares, mas a gente agora fica na exposição. Este vaso de porcelana veio de Portugal. Era usado em cemitérios da cidade para demonstrar o poder aquisitivo, a riqueza das pessoas. E quando a família via que estava noite, mandava em comunidade em Portugal um vaso desse tipo, um vaso de porcelana no século XIX. Este é de 1862, era do cemitério Nossa Senhora dos Remédios. Aqui em Caxias tem um cemitério por ricos, é este cemitério. Tem um cemitério de São Benedito, é do ricos, mas tem uma alaria que é dos povos. Então, assim, existe uma divisão, uma separação entre as classes sociais. Não só em Caxias, mas no Brasil todo existe esse tipo de comportamento. Temos a caneta Timpeira, aberto de Pena, o brasão da família Medeiros, azulejo do século XIX e a luzíada de Camões.